Oi dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Ana Carolina Carvalho, uma brasileira que mora na Turquia há mais de 7 anos. E tanto aqui no canal como no meu Instagram, anacarvalhotravels, eu compartilho com vocês muitas dicas de viagem e muitas curiosidades sobre a vida na Turquia. Como a Terça Turca. Todas as terças a gente tem um vídeo falando alguma coisa sobre a Turquia, curiosidades, receitas, muita coisa bacana. E eu também tenho um outro perfil chamado Ela Sonha, Ela Vai, onde eu dou dicas de trabalho no exterior. Eu falo como eu consegui realizar esse meu sonho de trabalhar fora do Brasil e ensino a você como você pode realizar esse sonho também. Nesses mais de 7 anos que eu moro aqui na Turquia, eu já mudei de casa 5 vezes. Isso mesmo, em 7 anos eu já morei em 5 lugares diferentes, apartamentos, casas. Então eu sei bastante sobre casas turcas e também já fui convidada a ir em muitas casas. Eu visitei em muitas casas, desde as mais ricas, do pessoal mais chique, até o pessoal mais simples, vilas. Então eu acho que eu sei um pouquinho sobre casa turca e eu vou compartilhar algumas curiosidades que eu vi nessas casas, nesses 7 anos de Turquia. Então bora começar esse vídeo falando de curiosidades sobre as casas turcas. E a primeira coisa, sem dúvida, quando você chega numa casa turca, você vai ver um olho turco. Eu já falei aqui no canal várias vezes sobre o olho turco. É um amuleto deles contra o mal-olhado. Todo mundo tem em casa, todo mundo tem uma joia, uma bijuteria com um olho turco, um pingentinho que coloca nas roupas, principalmente de criança, pra proteger. E todas as casas têm um olho turco. Normalmente sempre bem na entrada. Ou bem na porta de entrada da casa, em cima da porta de entrada. Ou então dentro da casa, mas também em cima da porta de entrada, só que do lado de dentro. Ou alguns adesivinhos, eles colocam às vezes uns adesivinhos de olho turco no chão. Ou alguma decoração pendurada que tem um olho turco, mas toda casa tem aquele olho turco pendurado em algum lugar perto da entrada. Ainda na entrada da casa, já falei também aqui no canal que os turcos não entram de sapato em casa. Sempre que eles chegam da rua, eles tiram o sapato pra entrar em casa. Então, tem sempre na entrada da casa uma sapateira. É um lugar que você vai colocar os sapatos sujos, pra não trazer essa sujeira do sapato pra dentro de casa. E nessa sapateira também vai ter um lugar pra colocar os sapatos sujos. E vai ter sempre o seu chinelinho. Cadillac. O seu chinelinho de andar em casa. E não só pra você, vai ter o seu chinelinho de andar em casa. E vai ter sempre vários chinelinhos extras. Porque quando os seus convidados também vierem te visitar, você vai dar esses chinelinhos pra eles usarem. É super comum, super tradicional. Todo mundo faz isso. Todo mundo tem esses chinelinhos extras pra dar pros convidados. Inclusive, tem várias pessoas, várias mulheres principalmente, que tem sapato até de salto, sapato arrumado, pra usar em casa. Pra nesses dias que você convida, suas amigas, faz uma festa, alguma recepção, você tem um sapato arrumado, limpinho, pra usar dentro de casa. E nessa entrada também, nesse armarinho, normalmente dentro desse armário dessa sapateira, você vai ter também uma calçadeira. Você provavelmente já foi numa loja de sapato, experimentar um sapato, e eles te deram aquela calçadeirazinha pra você conseguir colocar o sapato com mais facilidade. Isso é muito comum aqui na Turquia, como eles não entram no sapato em casa. Então eles estão sempre ali colocando e tirando o sapato na porta. E essa calçadeira ajuda muito, facilita muito nessa entrada e saída, nessa coloca e tira o sapato na entrada da casa. Continuando ali na entrada da casa, na porta da casa, uma coisa interessante e diferente é que do lado de fora, a porta de entrada do lado de fora, normalmente não tem a maçaneta. Tem só um lugar pra você colocar a chave e você abre com a chave. Não tem uma maçaneta igual a gente tem no Brasil, do lado de dentro e do lado de fora. Só que aqui só tem do lado de dentro e do lado de fora, você só abre colocando a chave. Agora uma curiosidade sobre janela das casas. As janelas, em geral, eu vejo muito janelão. Eles gostam de tanto casas, apartamentos mais espaçosos, como janelas também bem grandes. Mas eles gostam de tapar as janelas, de muita cortina. Eles normalmente não deixam as cortinas abertas. Eles não gostam, eles têm medo de outras pessoas olhando pra eles. E normalmente eles também não deixam a janela aberta pra entrar ar. Eles têm medo de ficar doente. Se você abre uma janela e já fala, não, fecha isso, vai entrar ar, você vai ficar doente, que não sei o que. E todas as casas também têm aquele blackout do lado de fora, que fecha completamente a janela, deixa o quarto ou cômodo completamente escuro. As casas mais antigas têm aquele manual que você puxa na cordinha. E as casas mais modernas, o eletrônico. Você aperta o botãozinho, ele sobe e desce, então controle remoto. Mas sempre tem, todas as casas têm. O que é ótimo pro inverno, como o inverno aqui é bem frio. Isso protege do frio. E também é ótimo pra dormir no escurinho. Eu amo ter o quarto todo escuro. Eu durmo muito melhor quando tem tudo fechadinho, tudo escuro, sem nenhuma luz atrapalhando. Eu acho maravilhoso. Adoro essas cortinas. A gente falou de cortina. E a gente tem que falar também de outro item também muito famoso da Turquia, que são os tapetes. Toda casa turca tem muito tapete. Desde aqueles mais tradicionais, que a Turquia exporta muito, feito à mão, até os feitos na máquina mesmo. Mas todo mundo tem. Todos os cômodos têm um tapete. Até na cozinha. Na maioria das casas, na cozinha também tem tapete. Cozinha, corredor, banheiro, qualquer cômodo da casa você vai encontrar um tapete. Tem tapete em todos os lugares. Eles ainda andam com o chinelinho. E se você, assim como eu, gosta de andar descalço em casa, você com certeza vai receber uma advertência, uma puxadinha de orelha. Se algum turco estiver andando descalço, porque eles vão falar que você vai ficar doente também. Não pode abrir a janela pra entrar vento, porque você vai ficar doente. Não pode pisar no chão descalço, porque você também vai ficar doente. E os tapetes também ajudam muito no inverno, pra manter a casa mais aquecida. E falando de inverno, de manter a casa aquecida, outro item que tem em todas as casas é um aquecedor. Aí depende do estilo da casa. Se é mais antigo, se é mais moderno. Os lugares mais simples têm normalmente a soba, que é tipo quase um fogãozinho que tem na sala, que você coloca lenha ou carbão que vai aquecer. Uma lareirazinha que fica normalmente na sala das casas. E é interessante que sempre no inverno, em alguns bairros, normalmente nos bairros mais simples, sempre tem, quando você passa por esses bairros, você sente o cheiro dessa fumaça, desse carvão queimando pra aquecer as casas. Mas nos apartamentos mais modernos, tem aqueles aquecedores de parede em todos os quartos, ou um aquecedor geral nas casas mais modestas, mais luxuosas. Mas, sem dúvida, todas as casas têm algum sistema de aquecedor, porque aqui, normalmente o inverno é bem mais rigoroso que no Brasil. Aqui em Izmir não tanto, mas em muitas cidades faz muito frio, neva muito. Agora vamos pro banheiro. Muitas casas turcas têm o que é chamado de banheiro à la turca. Você provavelmente já ouviu falar daquele banheiro, que é praticamente um buraco no chão, que você tem que agachar pra fazer as suas necessidades. E muitas casas, até hoje, ainda têm esse tipo de banheiro. Normalmente as casas mais modernas não têm, mas ainda tem muitas casas que têm esses banheiros. Principalmente esse banheiro sendo usado pelas visitas, pra as visitas não sentarem no vaso que você da casa senta. Então, muitas casas têm esse lavabo com o banheiro à la turca. Outra coisa interessante sobre banheiros é que você acende a luz do lado de fora. O botãozinho pra você acender a luz fica do lado de fora do banheiro, e não dentro do banheiro, como é no Brasil. Outra coisa diferente do banheiro do Brasil é que aqui não tem ralo. Eles não lavam o banheiro que nem a gente no Brasil faz, jogando água, com rodo. Eles não fazem isso. Não tem ralo pra você ficar jogando água. Isso é muito comum na maioria dos países na Europa, nos Estados Unidos. Aqui na Turquia eles sempre fazem a limpeza primeiro com um aspirador de pó, e depois vão passando aquele móvel, aquele paninho com produto pra limpar e desinfectar. Mas eles nunca jogam água, porque não tem também pra onde escoar, e eles não têm esse hábito. E o aspirador de pó também é um item muito essencial nas casas turcas, porque primeiro que eles têm esse hábito de limpeza, de sempre ter um aspirador de pó antes e depois um paninho pra limpeza. Não se usa vassoura, é muito difícil eles usarem vassoura dentro de casa. Vassoura eles usam mais pra fora de casa, quando você tem um jardim, um quintal. Dentro de casa eles usam sempre o aspirador de pó e um móvelzinho, um paninho pra limpar. Principalmente porque tem muito tapete, né? Pra limpar o tapete você precisa ter um aspirador de pó bom. Ainda na parte de limpeza, uma coisa que não tem nas casas turcas é uma lavanderia, uma arezinha, um espaçozinho que você coloque as coisas de lavanderia, que tem um tanquezinho pra você lavar alguma coisa na mão, lavar um sapato. Não existe, isso não existe nas casas turcas. Tanque, eu nunca vi um tanque em nenhuma casa turca, em nenhum lugar que eu fui. E a máquina de lavar, na maioria das vezes, na maioria dos lugares que eu vi, fica dentro do banheiro. Normalmente fica, tipo, embutido o armário do banheiro, onde você tem as gavetinhas, né? Pra você colocar as suas coisas embaixo da pia. Normalmente, em um desses compartimentos, tem a máquina de lavar, que fica fechada ali, escondida. Você abre a porta, coloca as roupas na máquina pra lavar e tal. E depois fecha, deixa a máquina ali, escondida. E normalmente, na maioria das vezes, é dentro do banheiro. Nas casas mais modernas, que tem mais espaço, tem um, normalmente, um armáriozinho também, onde fica a máquina escondida, no corredor. Mas não existe essa área separada de lavanderia. O máximo que tem é esse armáriozinho, onde você coloca a máquina de lavar, escondida num corredor, numa entradazinha. E, na maioria das vezes, as pessoas penduram as roupas dentro de casa mesmo, com aquele varal de pé que você coloca dentro de casa, principalmente nos meses mais frios, que não tem condição de você colocar, pendurar a roupa do lado de fora, porque não vai secar. E, sobre os apartamentos, uma coisa que eu notei, que eu achei interessante, é que a maioria dos prédios não tem um porteiro, não tem uma pessoa ali na entrada do prédio, que tá tomando conta. Na verdade, nem precisa, né, da segurança toda que a gente tem no Brasil. Tem, normalmente, uma pessoa que cuida da manutenção do prédio, faz uma limpeza algumas vezes na semana, mas não tem uma pessoa que fica ali, um porteiro, cuidando da entrada do prédio. E isso eu só vi em apartamentos mais modernos, mais caros, condomínios mais luxuosos, é que tem esse tipo de serviço, esse porteiro ali, 24 horas, cuidando do prédio. E uma coisa interessante é que eles gostam muito de ter uma boa vizinhança, de se recepcionar bem, eu já falei muito da hospitalidade turca, eles gostam de receber muito das pessoas, então, quando você se muda pra uma casa, com certeza, algum vizinho vai vir, te dar as boas-vindas, trazer alguma comida, um chocolate, flores, alguma coisa. E eles estão sempre trocando gentilezas. Se a pessoa trouxe pra você um prato típico, tá numa época do ano, que tem um doce típico, a pessoa faz em casa, distribui com os vizinhos, e você tem que retribuir, você tem que devolver aquele prato, aquela travessa, o que for que a pessoa te deu, você tem que retribuir pro seu vizinho, e aquilo vira um ciclo que não termina nunca. Tá sempre o vizinho se trazendo alguma coisa, e você tem sempre que retribuir, que ser educado, e retribuir, enviar outra coisa pro seu vizinho. Mas isso, claro, depende muito do bairro que você mora, às vezes, como você é estrangeiro, as pessoas mantêm um pouco de distância, pra não incomodar e tal, porque também não sabe se comunicar. Mas isso acontece muito, eu vejo o tempo todo. O meu vizinho da casa onde eu moro agora sempre tá dando alguma coisa pra gente, e já aconteceu várias vezes em todos os outros lugares que eu morava, de ter esse tipo de interação com os vizinhos. E também é muito comum que as mulheres, as vizinhas, você tá num prédio, todas as suas vizinhas se juntam, e um dia do mês, normalmente, um dia do mês eles fazem uma reunião na casa de uma dessas vizinhas, e é o dia do ouro. Cada uma leva uma moedinha de ouro pra pessoa que tá recepcionando as outras, então todo mês eles vão fazendo essa troca de ouro. Todo mês tem uma reunião de mulheres com muita comida, muito chá turco, café turco, e cada uma traz uma moedinha de ouro pra pessoa que tá recebendo. E assim, essa é uma forma das mulheres, principalmente as mulheres que não trabalham, de tá guardando algum dinheiro. Porque tanto ouro que o casal recebe no casamento, na verdade, esse ouro, ele pertence à mulher. Se, por acaso, aconteceu uma coisa com o casal e eles se separarem, esse ouro, legalmente, ele pertence à mulher. É o direito da mulher, esse ouro que eles receberam no casamento. Porque aqui no casamento você não dá presentes pro casal, você dá ouro. Então esse ouro, ele pertence à mulher, é o direito da mulher. E no homem de mulheres que não trabalham, que são donas de casa, elas fazem essas reuniões com as amigas, com as vizinhas turcas, pra também tá ali juntando um ouro, um dinheirinho aí pra mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de saber um pouquinho dessas curiosidades sobre as casas turcas. E a gente se vê na semana que vem com mais uma terça turca. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.